E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora com uma série nova no canal, exatamente uma sériezinha nova, estava faltando né De First Fildo, mano, esse joguinho aqui eu peguei, eu queria fazer só um bora conhecer dele e tal, mas foi uma indicação do AK inclusive, muito obrigado senhorzinho E bem, cara, o jogo é da hora, tá? Quando você entrar no jogo você vai ver, cara esse jogo parece um tibia, véi É o gráfico igualzinho, de verdade, parece que eles usaram a mesma base, mas não, não, acredite em mim, não é É um jogo de gerenciamento de vila feudal, não tem nada de mágico, nem um universo místico e mitológico com monstros, não É basicamente uma vila na era medieval que vem alguns bandidos te atacando, é mais ou menos o Rimworld, sabe? E bem, eu achei muito interessante por um motivo, você comanda, você meio que joga com o rei, entre aspas, o fundador da vila E com base nele, né, com andando nele e tudo mais, você vai dando ordens pros outros caras, né, pros camponeses e dá profissão pra eles, vai construindo a vila e tal Eu achei muito massa mesmo esse esquema, é uma coisa que eu acho muito interessante, tipo, varia um pouco a gameplay, sabe? Não fica só no esquema de administração e gerenciamento, você pode jogar literalmente com uma pessoa que tá ali no meio E isso é muito da hora Então a gente vai começar aqui um novo jogo, não tem em português, infelizmente O nome da minha dinastia vai se chamar Boss, obviamente, a dinastia é a dinastia mais da hora do planeta Eu vou jogar nas especificações aqui normais, se tiver alguma coisa pra aumentar o mapa eu vou aumentar, mas eu acho que não tem É, não tem Então, enfim, vai ser normal mesmo o jogo, no padrão, do jeito que os desenvolvedores querem que a gente jogue E vamos lá, vamos começar aqui Então, bem, primeiramente, o jogo não tem pause, tá? É, vale a pena lembrar Ok, eu dei um pause no jogo, agora voltou E, enfim, é... o que que eu vou fazer aqui? Basicamente, a gente tem que... o jogo vai te dando algumas missões que vai meio que sendo um mini tutorial, sabe? E não é bom perder muito tempo, porque como eu falei pra vocês, o jogo não tem pause, tá? Então, o tempo vai rolando e você não tem como parar e nem nada do tipo Então, aqui, o meu primeiro objetivo é construir um square, uma praça, que é mais ou menos no centro da vila E abrir as dicas de controle As dicas de controle eu já li, eu já li boa parte das dicas aqui, desse negócio aqui É muita coisa, o jogo te explica Isso aqui é basicamente o tutorial do bagulho, sabe? Então, é muito importante você ler, se você sabe ler em inglês Se não, veja o vídeo e você aprenderá, meus queridos Então, vamos lá, vamos construir o centro da cidade, eu vou construir o centro da cidade, sei lá, mano Aqui, é, vou construir aqui, depois a gente rouba essas árvorezinhas que estão aqui, ó Já chega aqui dois camponeses pra me ajudar A gente começa com um porrete e um machado Vocês podem ver aqui meus itens, e tem as armaduras e tudo mais, e tem uns bichinhos aqui E, bem, vamos lá, o que que a gente vai fazer? Os caras que chegaram aqui, se você clica E neles, né? Você pode ver, primeiramente, o equipamento deles Que, no caso, não tem nada E tem como você colocar uma profissão Só que dentro do carrinho que eles trouxeram, vem algumas ferramentas Inclusive, vem, é, machado Então, o que que eu vou fazer? O primeiro material que você precisa é basicamente madeira, galera Até porque, existe uma tech tree Aqui, ó, pode ganhar recompensa Agora eu tenho que colocar uma profissão nos camponeses, tá vendo? É, a tech tree do jogo, que é essa aqui A primeira coisa que você tem que fazer pra evoluir É coletar madeira, basicamente isso, tá? Existem três tipos de tech tree A tech tree de supply, né, que seria mais relacionada à comida A tech tree de equipamento Que, em relação a equipamentos, obviamente É, equipamentos melhores, com materiais melhores e tudo mais E de produção, né, que no caso seria É, pra utilizar materiais diferentes Basicamente, pra você liberar os outros O ideal é você, é, liberar o de produção, né? Porque você libera meios de, de, de produzir coisas Com materiais melhores, digamos assim Então, primeira coisa que eu hoje vou fazer O woodcutter Quando você coloca o cara pra ser o woodcutter Ele já vai lá no, no, no carrinho Já pega o machado automático e vai cortar madeira Tá vendo? Ele já tá cortando madeira os caras Então, beleza Qual que é o meu próximo objetivo? Já vou pegar aqui a recompensa Dez de, de hide Que no caso seria couro E cinco de, de lã Então agora que ele tá falando Pra eu construir um joiners workbench E produzir tábuas Basicamente o joiners workbench Ele é uma serralheria Uma serraria, né? É, serraria É, é um lugar pra serrar madeira Sabe? Pois é É esse aí mesmo Então eu vou construir aqui Um mais ou menos pro lado de cá Na verdade eu não vou construir ele aqui não, mano Eu vou ver se eu consigo tirar ele daqui Consigo tirar ele daqui, cara Eu quero, eu quero, eu quero tirar ele daqui Não dá Não dá pra tirar ele daqui, cara É, eu quero, eu quero, eu quero tirar, mano Então, eu quero Ah, quero destroy Isso, isso Muito obrigado, senhor É, eu nunca tinha destruído alguma coisa aqui no jogo Tá, eu vou construir ele aqui Por que que eu vou construir ele aqui? Porque depois eu vou fazer uma paredinha, né? Tipo uma casinha, uma mini casa aqui Pro lugar E o que que a gente vai usar pra construir isso aí? Bem, eu posso usar qualquer blunt weapon Blunt weapon, galera Seria basicamente qualquer arma de impacto, sabe? Então dá pra me usar o porrete Só que o martelinho, ele é muito mais eficiente Porque eu vou demonstrar pra vocês Aqui tem minha stamina Vocês tão vendo aqui embaixo, ó Minha stamina tá ali, né? Bonitinho E tal Olha, chegou um novo camponês Maravilha Se eu clicar uma vez pra construir Ele Ah, eu não tenho recurso Vamos pegar aqui recurso dos Dos lenhadores Os lenhadores, eles sempre vão levar recurso, galera Pra, pro carrinho Então, tipo, toda madeira que eles coletarem Quando encher, eles vão levar pro carrinho Então, sem problema Ó, se eu clicar aqui, ó Ele gasta 10 de stamina Enquanto, se eu usar o martelinho Ele gasta só 5, né? Enfim, na verdade Ele gasta 5 Não, ele gasta mais Ele gasta mais que isso Ele gasta 7, se não me engano Mas, de qualquer forma, é muito melhor E ele também é muito mais rápido Então, é muito bom mesmo E agora, falta só produzir Isso aqui, né? Que são as tábuas Então, eu vou produzir Cada vez que você produz tábuas Você produz 5 Então, eu vou produzir aqui umas 10, por enquanto Ah Não tem madeira Não tem madeira Não tem madeira E depois eu vou colocar uma profissão Nesse cara aqui Calma, calma Eu ainda não coloquei profissão Mas eu vou colocar Relaxa, confia no poder das cartas Vamos lá, vamos dar craft Isso, meu filho Vai, vai Faz aí as bagaças Ih, não tem espaço Quando não tem espaço Basicamente, o item cai no chão Se eu não me engano É, ele cai no chão Puf, tá tudo no chão Essa porra aí Tá, eu fiz 10 de madeira Já consegui De madeira não, né? De tábua Já consegui fazer o negócio Vamos conseguir aqui a recompensa Meu próximo objetivo É pesquisar alguma coisa na ciência No caso, eu preciso de Basicamente pra pesquisar Ficar coletando madeira Enfim, fazer coisas, tá? Madeira eu acho que é o mais fácil De eu conseguir aqui, né? Pra negociar aqui Pesquisar E também eu tenho outra missão Que é conseguir construir uma cozinha Então, vamos construir essa cozinha Basicamente pra você pegar uma pedra Pra você pegar pedra Pra construir a cozinha Que você precisa É... Ou você constrói uma quarry Que no caso seria uma mina de pedra Perto das montanhas Ali, né? Que tem ali Ou... Ou... É... Você vem aqui no canto E pega aqui, ó Tá vendo? Pedrinha aqui? Pois é, meu amigo Aqui é uma fodendo pedra Mano, mas... Esse martelo é horrível Pra pegar pedra Esse aqui deve ser melhor Acho que esse aqui é melhor Pra pegar pedra De fato Ele é melhor mesmo Ele é muito melhor Ele é tipo uma mini picareta, velho Tá Então vamos... Eu já vou... Eu não tenho espaço pra pegar Mas eu já vou tirar as pedrinhas aqui já Tá ligado? De uma vez Não tem espaço, David Calma, senhor Calma Mais as musiquinhas do jogo Eu achei as musiquinhas legais Mas eu tenho a impressão De que ela vai ficar muito enjoativa Porque elas ficam repetindo Tá ligado? Eu tenho a impressão Que ela vai ficar bem enjoativa Então vamos lá Vamos vir aqui Vou guardar algumas coisas aqui Guardar as tábuas também Guardar as madeiras Beleza Outra coisa também Que seria muito bom De eu construir logo de cara Seria o... O saco de dormir Pra galera dar uma dormida, né? Velho Porque, mano Ninguém é de fero, né? Tem que dormir nessa bodega Vamos pegar aqui o martelinho O martelinho é muito melhor Pra esse tipo de função Martelinho Tem que ir Vai Constrói Isso, meu querido Muito obrigado Vamos voltar pra cá Guarda o martelinho Pra liberar espaço aqui no inventário Imagino eu Que mais pra frente O... O inventário deve aumentar Ah, você constrói mochila Alguma coisa do tipo Enfim Uma coisa que eu não expliquei também É que o jogo Ele tem meio que um sistema de RPG Em todas as unidades Todas as unidades Basicamente Elas tem status De força Inteligência Vitalidade E tal Que... Eles vão evoluindo De acordo com o que eles vão trabalhando E tudo mais, né? Se eu não me engano A produção Toda produção que eles fazem Eles aumentam a inteligência A inteligência aumenta a qualidade Das coisas que eles produzem Então Isso é uma coisa Bastante interessante Tá? Tem um boizão aqui Só que eu não quero mexer com ele não Vou ser bem sincero com vocês Tá? Eu tô com um monte de pedra aqui Tá? Ok, vamos embora Vamos embora Dá pra dar sprint, ó Se você gasta 20 de stamina E dá tipo Meio que um dash Né? Só que enfim Eu não vejo muita vantagem nisso não Vou guardar um bocado de pedra aqui E bem, ó Já tô com uma quantidade legal de pedra Já dá pra construir aqui Provavelmente A cozinha Vamos lá Cozinha, minha querida Cozinha Tá, mano A cozinha é bem doida Tem tipo uma fogueirinha E tá vendo esse negócio meio amarelo em volta dali? É onde produz luz Basicamente a cozinha ela produz um pouco de luz Tá? Isso é uma coisa interessante Porque você vai precisar de luz durante a noite Porque se você não tem luz Meio que as suas unidades levam meio que um debuff Sabe? E elas andam mais devagar O combate é menos efetivo Enfim, um monte de coisa Então é realmente muito legal você ter Um... Uma região iluminada Certo? Bem iluminado Então vamos lá Vamos construir aqui Pega ali um martelinho, né? Muito topster Na verdade eu vou precisar de oito tábuas Eu tenho aqui De boa E dez pedras eu tenho também, tranquilo Ih, tá suave, mano Nós tá aportando os recursos Vamos construir Por enquanto eu não construí nenhuma casa de fato Muro, pis, essas coisas Só construí ali o... A praça, né? Que é basicamente o centro de encontro Onde todas as unidades que não tem uma profissão vão pra lá Inclusive tem um cidadão ali que ainda não tem uma profissão Eu sei, tá? Mas é porque eu ainda não achei uma profissão adequada pra ele Então beleza É... Conseguimos aqui pegar o bagulho Agora ele tá falando pra eu fazer comida Matar uma vaca Ou uma ovelha E fazer um steel ou purge Não sei lá que porra é essa Não sei Então vou pegar aqui minha espaditia Que eu ganhei numa recompensa E vou matar essa vaca aqui Vakitia! Volta aqui Tá, peguei Ah, carne... Olha, bastante coisa Ai Caramba Dá pra fazer pecuária no jogo, tá? Vale a pena lembrar É... Dá pra fazer pecuária E... Só que eu ainda não fiz Eu não sei como é que funciona Ao certo Peguei um monte de couro Caramba, dá muito couro, velho Tá, não tem mais nada Então vamos lá Dá pra fazer o quê? O... Stick, não Ele falou que pra fazer steel ou purge Porde... Porde... Sei lá, velho Purge Purge Na verdade... Calma aí Dá pra pegar... Ah... Tá... Dá pra pegar esse... Abóbora cozida E dá pra fazer um steel Tá vendo? Ah... Ah... Que... Que envolvente Tá, ok Eu vou pegar bastante aqui Então dá pra fazer quatro Eu acho Vai dar pra fazer... Não Bom é o pumpkin, não Steel Acho que dá pra fazer quatro desse aqui Supimpa, velho Quatro comidinhas Cada uma gera duas Tá vendo? Tem isso, né? Existe um número Tá, ok Ele vai meio que ficar bugado Porque não tem espaço Não tem problema, não Aí, acabou Tá tudo... Imagina eu que ficou no chão Não, não ficou no chão, não Foi pra cá Beleza Então agora a gente tem um bocado de comida Inclusive, agora eu vou explicar pra vocês Essas barrinhas aqui embaixo Bem Se você clicar ali Você vai ver que tem quatro barras, né? Uma aqui é vigor Estâmina Vida E fullness Fullness seria fome, tá? Fome A galera morre de fome E você tem que fazer comida Quanto melhor a comida Mais fome enche, né? Então essa comida que eu fiz Com certeza deve encher um bocado bom de comida Deixa eu completar a missão aqui Ah... O vigor é basicamente descanso A galera tem que descansar Se o seu vigor estiver muito baixo Não necessariamente você vai morrer Mas a sua recuperação de estâmina E vida fica muito baixa Tá? Tipo, muito baixa Eu já não sei se meu cara vai desmaiar Por estar com esse negócio baixo Mas enfim Eu não quero ver, não Então eu vou comer só um pouquinho aqui Tá, cada uma é dessa aqui Deixa eu ver Recupera quanto? Tem um monte de stick ali Nossa, 20 de fome Tá bom Então a gente vai dormir E mano, enquanto você estiver dormindo Basicamente não dá pra fazer Porcaria nenhuma Então o que que eu vou fazer? Eu vou na verdade Não vou dormir muito Eu vou dormir só pra meu vigor Ele voltar pra uns 20 Alguma coisa e tal Porque eu vou Mano, já tem duas missões aqui Olha Plantações Fazer plantações Hum... E também domesticar animais E fazer fazenda É... Fazer ferramentas, né? Ok Eu tenho que produzir ferramentas Inclusive a galera parou de trabalhar Inclusive os lenhadores também Porque eles estão sem machados Machados quebram As ferramentas quebram As ferramentas quebram, galera Tá? Todas as ferramentas quebram Então você tem que ter meio que uma linha de produção de ferramenta também Pra ficar dando um resupply, né? Então a tendência na verdade no jogo É mais pra frente você conseguir deixar tudo automatizado Sabe? Todo mundo com uma profissão De forma que você consiga automatizar tudo E todo mundo continuar trabalhando ali Numa continuidade muito boa Certo? Então vamos lá A primeira coisa que eu preciso fazer É um tool É um workbench for tools Exatamente Um workbench pra fazer ferramentas Então vamos lá Vamos fazer aqui Esse... Esse... Esse baguinho Acho que eu vou fazer ele aqui assim Não, vou fazer ele assim, ó Isso Cadê? Eu tô com martelite? Tô, obviamente Eu preciso de 12 de plank E 20 gravetos Ok Então deixa eu guardar isso aqui Não vou precisar disso agora Isso aqui também não vou precisar agora Eu vou pegar isso aqui Isso aqui, isso aqui Ahn... Eu vou precisar de muita madeira, tá? Ok Então eu preciso de mais 10... É... Planks Ok A gente faz aqui fácil E mais 20 de gravetos Então eu vou ter que fazer mais 4 aqui Cada um produz 5 Pronto, gente Tá bom Esse tapa aqui foi que tapa envolvente, moleque Que isso, mano? Acho que ele tá fazendo pra sempre Ele tá fazendo até acabar Na verdade Eu devia ter colocado a outra opção Porque aqui Essa opção que eu fiz Basicamente ele produz até... Até não tem mais como Então beleza Não tem problema não O bom é que a gente refinou um pouquinho de madeira Agora a gente vai vir aqui Eu vou precisar também, né? Vamos fazer isso aqui então É isso aqui, ó Craft até... Tanto, entendeu? Então se eu botar craft até tanto Imagino eu que ele vai craftar até uma certa quantidade Mas eu acho que na verdade Como eu não especifiquei antes Ele vai ficar fazendo pra sempre Não tem problema Pode fazer um monte também Tá? Não tem problema não Pode fazer Faz aí a vontade Isso, meu senhor Faz bastante graveto mesmo Muito obrigado Então, ok Tamo com bastante graveto Bastante coisa Vamos pegar aqui a minha... Ah, e é que é que troca de ferramenta Tá na mão E vamos construir aqui o bagulho Toff, 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 toff Depois que eu realmente tiver com as ferramentas E a galera voltar a trabalhar Aí eu vou dormir Sossegado Porque enquanto eu tiver dormindo A galera vai estar trabalhando Então o tempo não vai ser desperdiçado Inclusive eu tô vendo ali Que o tempo tava no vezes dois Não O tempo tem que tá no vezes um, moleque Tem que ser devagar Pra gente ter o maior aproveitamento aqui Que nem a Europa Universidade Que eu vou jogar na velocidade cinco Não, mano Aqui nós vamos jogar na velocidade envolvente Deixa eu ver aqui Acho que já dá pra pegar alguns itens Estão no chão É só você passar em cima que eles pegam É, pegou aqui já Beleza Suavezito, moleque Tá, então vamos lá Vamos construir o resto aqui Toff, toff Martela, moleque Martela Boa Então agora a gente tem como fazer aqui As ferramentas Bem, pra fazer ferramentas Eu preciso de Principalmente o machado Que eu preciso, né Eu vou precisar então De quatro Stones Pra construir Dois E dezesseis Sticks Bem, dezesseis Sticks eu tenho Né, com certeza eu tenho Mano, por que que eles não juntam, né Dá pra me juntar esses dois aqui Virar um de dez Mas não dá pra fazer isso Tá, ok Na verdade pra me juntar Eu acho que eu tenho que vir aqui Ó, eu taco os dois aqui Pronto Aí eles viram um só Ah, aqui também Mesma coisa Só que, enfim Eu vou precisar disso E pedra Né Então vamos lá Acho que vai dar pra fazer as duas Os dois machadinhos Toff Dois Craft Isso, exatamente Então Beleza Tamo fazendo machado Vou só acelerar o tempo aqui Porque, pelo amor de Deus Pela madrugada Literalmente madrugada, né Porque tá de madrugada mesmo o jogo O cara tá sem profissão Tá, ok Tenho dois machados Queridos Lenhadores Venham pegar seus machados Porque agora temos machados Aí, ó Eles já pegam o machado sozinho E já vai trabalhar Mano, esse povo é muito bom de serviço Pelo amor de Deus Tá, esse cara aqui Ele não tem nenhuma profissão E o outro cidadão aqui também não Cadê o meu outro? Eu tinha dois Eu tinha dois lenhadores Não tinha? Ah não, é que eu vou tá aqui Tá, eu não sei onde ele tava Ele tava por aí Ok, então eu vou dormir agora, galera Porque, mano Meu vigor tá uma bosta Opa, a gente tá sendo atacado Eita, cuzão Então tá, ó A gente tá sendo atacado aqui debaixo Vocês tão vendo um pingo Meio que vermelho? Tá, calma O que eu vou fazer? Eu vou dormir até o cara chegar aqui Porque o meu vigor tá muito ruim mesmo Então eu vou ir dormindo Tá, eita Cadê? Cadê esse cidadão? Provavelmente o primeiro ataque Deve ser bem Não, na verdade Eu já enfrentei o primeiro ataque Eu sei como é que é É bem fácil, tá? Tipo, é um camponês O cara vem com aquele estridente Olha lá Olha lá, que porra Cara, da última vez que eu enfrentei O cara nem me atacou, velho Nem me acertou, tá vendo? Easy Easy Achei fácil O cara ainda me deu comida Os equipamentos ali Topster Da balada Vamos guardar eles aqui, obviamente Esses equipamentos estão bem surrados Então não vou usar eles por enquanto Guardar todos os itens aqui Acho melhor Pegar as comidas aqui também Eu acho que eu vou comer elas, na verdade Rangar essas comidas Que eu tomei com fome aqui, tá ligado? Pronto, agora voltamos Ah, o cara tá dormindo Meu Deus O cara entrou no meu lugar Caramba Tá quase enchendo isso aqui, né, cara? Tá muito legal isso não Tá muito legal Inclusive a comida também Tá sendo gasto muito rápido Eles já gastaram toda a comida Que eu tinha aqui Vem estocado Agora estão gastando os sticks Eita, cuzão Aí vai dar merda, hein? Aí não é legal não Produzir 5 de qualquer ferramenta Tá Então eu já produzi 2 Vamos fazer aquela missão ali, né? Pra já ficar envolvente o bagulho Vamos fazer aqui então Não sei, velho Acho que o ideal seria fazer o Eu vou fazer um pouco de hammer também, tá? Fazer uns 2 hammers aqui Deixa eu ver aqui Eu preciso então de palitinho Que eu não tenho, inclusive Eu tenho que fazer Que coisa, não é mesmo? Meu giguizido mesmo Fazer aqui então uns Mano, agora eu vou fazer mais palitinho, velho Eu vou fazer aqui pelo menos uns Uns 8 Depois eu acho que eu já sei Que eu vou colocar Eu vou colocar a galera Pra ficar fazendo palitinho e E Palitinho e tábua Tá ligado? Pra automatizar Já eles irem fazendo o bagulho Tem esse wooden bowl aqui também Que É tipo Como se fosse Porcelana Porcelana não é Porque é de madeira, né? Mas enfim Eu tenho cílios de madeira Não sei exatamente Pra que que serve ainda Mas enfim Tem como fazer Vamos dar uma olhada depois Meu Deus do céu Meu cara tá com estâmina fudida Porque ele tá trabalhando, né? Eu sou trabalhador, senhor! Tá Já fez tudo Acho que sim, né? Sim, sim, sim Então Agora a gente precisa de pedra Pra fazer os baguinhos ali, né? Daquele jeito Ainda bem que eu peguei bastante pedra Aí dá pra Já utilizar Aqueles processos Legais da lei Fazer duas marretinhas E Acho que depois eu vou fazer Olha Essas duas ferramentas aqui Tanto o pitchfork Que é o Aquele tridentzinho, né? De arar a terra Quanto o stone stickle Que é uma facezinha, né? Eu Tenho eles ali dentro Só que eu não tenho uma tocha Por exemplo A tocha eu não tenho de verdade A tocha eu acho que seria muito interessante De eu conseguir Então, enfim Ah, peraí Ah Não, mentira Tá certo, tá certo, tá certo Machada e duas Normalzinha ali É Mano, eu tô realmente sem espaço Eu, tipo, preciso muito de espaço Então deixa eu ver aqui Se eu consigo construir umas Mas Uns estoques Aqui pra nós, né? Ó, galera Eu tô meio que tentando aqui ver Como é que vai ficar O meu depósito No futuro Por isso que eu tô construindo ali Confia em mim Ali é o melhor lugar Você confia? Eu sei que você não confia Mas, enfim Eu vou fazer você confiar, senhor Ah Eu quero guardar alguma coisa Eu vou ter que destruir Alguns itens, galera Tipo, não vai dar, velho Tá muito cheio Eu não consigo dropar item no chão, tá? Isso é bem boss, inclusive Não dá pra dropar item no chão Pelo incrível que pareça Ah, meu Deus Tá, senhor O que nós vamos fazer, então? Nós vamos vir aqui E vamos destruir alguns itens, né? Vou destruir esse aqui, ó O que é que eu vou fazer? Vou pegar madeira Exatamente Vou vir aqui Construir O bagulhinho Tomara que tenha bastante espaço Eu espero muito Nossa, é bem pouco, velho Bem pouco mesmo, viu? Carrinho dá bem mais espaço Mas, enfim Não tem problema, não Vamos construir o resto Nossa, meu vigor tá zero, mano Tá bem lixoso, viu? Não nego Não nego Nossa, velho Toda vez que eu vou tentar dormir Tem alguém dormindo, velho Porra Você tem que respeitar seu rei, mano Tem que respeitar seu rei, velho Tá faltando é respeito aqui nessa casa, mano Tá faltando é respeito Tá faltando é mais cama Tá faltando é mais cama Isso que tá faltando Beleza Eita Opa Descobri aqui mais um Ah, maravilha Fiz uma pesquisa aqui Muito bom Então tem como Wishing and soaking Stone processing Ok Processamento de pedra Olha Casa de madeira Putz, casa de madeira é topster, mano Vou pegar casa de madeira Porque a gente já consegue fazer paredes Essas coisas, né? Um pouquinho mais envolvente aí Deixa eu guardar um bocado de item aqui, então Foda-se que eu tô pegando muita madeira, meu parceiro Tô pegando madeira pra caramba Tá, deixa eu tentar só fazer mais uma Mais um item Eu fiz todos os negócios Eu vou fazer mais desse aqui, ó Eu preciso de mais Palitinho Exatamente Vou fazer mais dois machados Pra deixar ele já no estoque Pra caso As machadas dos meus levadores Quebrarem e eu usar E não só isso Eu vou colocar já Os meus cidadões ali também Pra Pra fazer A coleta, né? Tá, o science aqui eu ganhei Ferramentas Eu preciso Produzir cinco ferramentas Ah, outra coisa que eu vou fazer Tocha Verdade Eu vou produzir pelo menos As duas tochas Imagina Isso Produzir duas tochas Eu acho que é considerado ferramenta também As tochas E enfim Vamos ver aqui como é que vai ser o esquema Tá no negócio de ferramenta Então tem que ser ferramenta, né? Porra, não tá falando Não deu certo ainda Nossa senhora Né, zinhê Né, zinhê Pega um pouquinho aqui então Pega umas pedras aqui, por favor Senhor Muito obrigado Vamos construir umas picaretas aqui então Vamos construir duas Mano, vamos construir um monte de itens Não quer ser a melhor opção Provavelmente Mas enfim Ah, esse aqui usa quatro de pedra Hum Vai dar pra pegar só uma mesmo Nossa, até agora, véi Até agora não deu Meu Deus do céu Tá na Disney Galera, é o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Tá? Próximo episódio a gente continua Deixem dicas com seus sugestões Se você já jogou Se você já viu esse jogo Fala aí nos comentários Eu quero saber Pra gente aprender junto Aqui, compartilhamento de conhecimento É... Enfim Eu acho que esse jogo vai ficar muito interessante Você bem serve vocês Eu gostei muito desse esquema De você ser uma pessoa Inha, né? De você ser o líder ali da vila E comandar o cara Tem como você equipar o seu cara E tal Mano, achei muito massa Eu gosto desse tipo de jogo assim, né? Que trabalha com o gerenciamento E ao mesmo tempo Com o micro-gerenciamento Não exatamente o micro-gerenciamento, né? Mas o... Você comanda uma pessoa Ali dentro E vive ali dentro Isso é massa Mas enfim Vou encerrar isso por aqui Então, se você quiser Por favor, não esqueça Seu like Se você quiser Se inscrever Se inscrever Se inscrever Se inscrever Se inscrever Se inscrever E sugestões Deixando os comentários Isso é muito importante Isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima